Olá, aqui é a Joênia Uapitiana, da Rede Sustentabilidade Roraima. Quero aqui mandar meus parabéns ao PCdoB, esse partido que está completando 99 anos de defesa dos direitos da população brasileira, que tem defendido a democracia, tem defendido a saúde, a minoria, e tem feito a diferença nesse parlamento brasileiro. Quero aqui agradecer essa atuação de vocês, esse companheirismo, essa parceria, que nesse momento que o país atravessa, significa tanto para a democracia e para todos os direitos que a gente tem lutado junto aí, assegurando os que precisam ser defendidos. Parabéns aí, eu quero saudar aos líderes do PCdoB, na pessoa do líder Reinil do Calheiros, saudar as mulheres guerreiras parlamentares, Jandira, Alice, Perpétua, ao líder Orlando Silva, à presidente Luciana, que tem feito uma atuação exemplar. Parabéns e continuem nessa defesa, que vocês, nós fazemos a diferença na defesa do país.